Colégio Militar de Pato Branco está passando por uma série de reformas para a retomada das atividades presenciais. Capitão Ferreira, diretor do Colégio Militar de Pato Branco, acredita que o investimento nas mudanças e reformas exigirão, nesta primeira fase, 250 mil reais. O Colégio Militar de Pato Branco se transformou num canteiro de obras. A corrida aqui é contra o tempo, porque segunda-feira as aulas serão retomadas no modelo presencial. Ainda de forma híbrida, é verdade, mas com a maior parcela dos estudantes já em sala de aula. Foram muitas as modificações que foram realizadas e ainda estão sendo realizadas, Beto. Como vocês puderam ver, nós conseguimos chegar acho que nos 90% da adequação do nosso refeitório, da nossa parte de depósito de alimentação, seguindo todas as regras da vigilância sanitária. O pátio para os alunos poderem desfilar está em pleno andamento, aqui o pessoal está trabalhando. Até sábado esse pátio vai estar pronto, tem que terminar ele até sábado, para que segunda-feira já, no primeiro dia de aula presencial aqui, as crianças tenham um pátio novo. Na verdade não vai ser o pátio inteiro que vai ser feito nesse momento, né? As questões financeiras nos limitaram a aproximadamente 60, 65% da dimensão do pátio. Mas assim, dessa maneira a gente retirou uma quadra de futebol que era elevada, que tinha ali que atrapalhar o desfile. E assim nós conseguiremos fazer com que eles tenham toda a parte cívico-militar de maneira adequada, né? Evitando que eles tropecem, que caiam. Então nós vamos dar um local adequado para a prática das atividades de ordem unida, de desfiles militares. Toda essa prática que é específica do Colégio da Polícia Militar. O retorno presencial está sendo preparado com foco na qualidade de ensino e na segurança de alunos e professores. Desde o dia 18 até sexta-feira agora, os alunos estão tendo aulas online através dos aplicativos do Estado. A partir de segunda-feira nós retomamos as aulas presenciais e as aulas à distância serão híbridas. O que significa, Beto? Que o aluno que estiver na sua casa, ele vai estar assistindo a mesma aula que o aluno aqui em sala de aula. O aluno que está em casa, ele vai ter que estar assistindo a aula com a câmera aberta, vai ter que estar uniformizado. Então nós conseguimos adequar as nossas salas de aula para atender mais do que a metade dos alunos. Então para se ter uma ideia, Beto, nós temos 14 turmas de manhã e 14 de tarde. Dessas 14, 10 estarão com 25 alunos de 30 em sala. Então é um número significativo. Mas alguns alunos optaram por não fazer aulas presenciais. Então nós teremos o rodízio de 2, 3 alunos por semana. Isso aí dá uma alongada em torno de rodízio a cada 6 ou 7 semanas. Isso é muito bom. A gente consegue manter bastante o aluno em sala. E já as 4 salas que são na parte interna, elas são menores. Para elas nós teremos 19 alunos de 30. Acaba aumentando um pouquinho o tempo em que ele vai permanecer em casa. Vai ter um rodízio a cada 2, 3 ou 4 semanas. Cada sala tem uma quantidade específica de alunos, né? Mas mesmo assim nós vamos conseguir fazer mais do que uma semana sim e uma semana em casa. Uma semana aqui e uma semana em casa. Uma semana aqui e uma semana.